Jovem Pan, som e imagem de volta conosco, Vera Magalhães. Vera, nós falamos agora há pouco com o procurador Deltan Dallagnol e eu pergunto pra você o que esperar desse julgamento de amanhã do habeas corpus. Bom dia mais uma vez, Vera Magalhães. Bom dia de novo a todos que nos ouvem. Tiago, eu perguntei sobre essa questão do caráter mais geral ou específico do julgamento do HC do Lula porque eu acho que essa vai ser a chave pra entender o julgamento de amanhã. Algum ministro deve apresentar uma questão de ordem. E aí foi isso que eu insisti pra que ele respondesse e ele falou. Uma questão de ordem pra que haja repercussão geral do caso. Portanto, aí sim se estaria mais claramente a discutir o caso da prisão após condenação em segunda instância de maneira genérica e não apenas aplicada ao Lula. Isso deve ser feito no início da sessão, antes, portanto, que cada ministro dê o seu voto. E pode ser paradigmático pra definir, por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber, aquele sobre qual todo mundo tem dúvida. Se ficar claro que se está julgando uma questão de ordem de caráter geral e que, portanto, vai se firmar ali uma nova jurisprudência, a ministra poderia não votar como ela tem votado na maioria dos casos, dizendo apesar de não ser esta a minha convicção pessoal, voto com o colegiado. Então isso precisaria ser feito logo no início pra que todos os ministros votassem desta maneira e não cada um de acordo com o que pensou ser o caso do HC do próprio ex-presidente Lula. Essa questão de ordem pode ser apresentada pela defesa do Lula ou por algum ministro logo no início. Essa é uma coisa chave pra se acompanhar o julgamento e a gente vai estar de olho apurando aqui como é que deve ser feita essa orquestração pra que isso surja, se está se tratando de uma questão jurisprudencial ou apenas do HC do Lula. Pera Magalhães, que volta mais tarde ao longo da nossa programação. Vera, bom trabalho pra você. Até lá. Obrigada e um bom trabalho pra vocês.